Ei, você aí de casa, qual a sua comida preferida? Estrogonofe de frango. Panqueca de carne. Lasanha. Feijão, arroz e bife. Um macarrão com molho branco, uma coisa assim, ou outros tipos de molhos, mas são mais das massas. Quando se trata de comida boa, assim como no futebol, cada um tem a sua preferência. Em Pato Branco, uma variedade de pratos estarão disponíveis na terceira edição do Festival Gastronômico da cidade. O Festival Gastronômico terá 36 estabelecimentos participantes e contará com 12 categorias de pratos, incluindo risotos, massas, carnes, pratos vegetarianos, oriental, pizzas, hambúrgueres artesanais, comidas típicas, cafeterias, pratos temáticos, peixes e petiscos de boteco. O evento acontecerá entre os dias 17 e 27 de julho, com preços máximos de R$ 89,90 por prato. De modo geral, nós conseguimos manter essa adesão. Ano passado, a experiência foi num processo de tornar a atração uma experiência com pratos mais elaborados, com a experiência acontecendo dentro do restaurante, alusivo aos 70 anos do município. E, nesse ano, nós trazemos, então, a ideia original, aquela ideia de 2021, em que há também a possibilidade de que o cliente peça para que o restaurante entregue pelo delivery na sua residência. A preocupação é em manter a qualidade, em termos de criatividade com os pratos, oferecer essa diversidade e, principalmente, acessibilidade. Os pratos com preços extremamente acessíveis, mas também pratos mais elaborados, com um valor melhor elaborado, para todos os gostos. Para a preocupação da administração municipal, principalmente, que a população possa participar de todas as ações, sejam elas do desenvolvimento econômico, da ciência e tecnologia, do esporte, da cultura. Então, estamos democratizando o acesso a quem queira fazer a experiência gastronômica do terceiro Festival Gastronômico de Pato Branco. O Festival Gastronômico é uma parceria entre a administração municipal, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o SEBRAE, o Sindicato de Bares, Hotéis, Restaurantes e Similares e o SENAC. E agora, será oficialmente incluído no calendário de eventos do município. Além de desfrutar dos pratos deliciosos, os consumidores também terão a chance de ganhar prêmios. Os participantes, clientes, no caso, indo até os restaurantes e o próprio delivery, terão condições de captar o QR Code, responder uma avaliação e concorrer a prêmios. São dois fogões da Atlas Eletrodomésticos e também vouchers para degustar os pratos do Festival Gastronômico.